Eu sou José Dumont, um ator paraibano, e estou participando da próxima novela das seis na Rede Globo, que se chama Nos Tempos do Imperador. Uma obra primorosa, belíssima, sobre qualquer ponto de vista. Com uma importância histórica indescritível, estou convidando todos os meus conterrâneos para ver essa obra primorosa, cheia de amor, de aventura, de humor, de luta, de acontecimentos extraordinários. Como se fosse uma aula, uma aula que você vai ter na sua casa às seis horas, mas com o sabor especial de uma novela perfeita, especialmente bela, exuberante, e muito importante para nosso conhecimento. Um beijo para todos e o convite está feito. Vamos ver Nos Tempos do Imperador.